A CIDADE NO BRASIL 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 visitar a chapele. Ativite parouasial e como é o povo bom dia a viver a fé na localidade que se évalia? O povo bom dia é um povo que é chrétien, que é a fé e sempre quer viver a fé. Malgris todas as circunstâncias mas nos maridos, eles são sempre fiel de ser católico e sempre mostrando que eles são chrétiens. E na parouas da nós temos cinco chapele. Cinco chapele é a possibilidade que nós temos dois nos maridos. Cinco chapele é a balizagem, bons sable, papalmice, fosag, gandong. São gandong com bons sable. Nós temos dois nos maridos. Depois temos três chapele, balizagem, fosag, papalmice. São três tempos a pé para fazer isso. Nós temos dois visitar a comunhão, celebrar a messe, celebrar a fé na chrétiena com uma porção de bom dia que nós temos. e nos maridos. Ah, sabia que trabalha na pira, trabalha na pira. Nós temos as télésolais, nós temos o an albino, nós temos o que a fé tristói. Diz-nos, até o tempo, desde que você tem a apontado sobre uma espécie, sobre uma espécie, e depois, diz-nos, talvez, talvez, a apontado, depois, alguns, alguns momentos, alguns momentos, que temos dificuldades, que temos que ir, que temos que ir, que temos que ir. Quem vive com o Pêbão Dua? Como os problemas? Como nós vivemos? Como nós enfrentamos? Para vivermos com o Pêbão Dua, eu tenho que ter 1 ano e 3 meses antes, como cura, responsável, como BRG, como o Pêbão Dua, como isso. Como é que não é tão fácil, é que nos dificuldades possam avançar econômicamente, não há uma alça para vivermos. Então, é que não há uma situação, sem ser um problema, todo o tempo está achando, sem ser um problema e como poder empoderar. E, às vezes, isso vem com a nossa missão efficace, por isso que a gente pode ter atendido, mas por causa de uma favela econômica, isso vem com que a gente sente que se solange. Mas é que graças a nós, nós vamos sempre sentirmos decourajados e sempre avançados. Nós conhecemos todo o desenvolvimento da sociedade, mas é a escola. Como é a escola? Como é a escola? Como é a escola? Como é a escola? Valiens, nós temos a escola de jurisdição de Paras. Nós temos a Chapelle de Mando, nós temos trabalhado na máquina. Nós temos a escola de 50 anos. Nós temos a escola de 50 anos. Nós temos a escola de 1004 anos. Nós temos a escola de kindergarten, desde a escola até a classe NS1, ou seja, nós temos a escola de 3ª. Mas é que a escola de escola, ou seja, as escola de escola, ou seja, a escola de escola, ou seja, as escola de 3ª. Como é a escola de escola, para nos ajudar a fazer a educação? Porque normalmente, O que é o caminho que nós vamos responder? Nós vamos fazer isso aqui. E, por tudo e por tudo, nós vamos buscar com os motivos. Nós vamos tentar, aprender, nós vamos pedir notas, nós vamos ganhar ordinateur, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar bibliotecas para ser capaz de ser eficaz para a educação de qualidade, para a educação de referência que nós vamos fazer. É para fazer a saúde, é que nós vamos fazer. A educação de referência é dispensável ou é que o caso da educação é dispensável ou é que a educação é dispensável? Nós sabemos que nós vamos ter a saúde. Nos casos de saúde, a educação é muito grande, é uma liberdade, é muito grande, mas, de outro lado, é um maldito, então, a educação é sempre a intercâtação, a parte do outro serviço, e que a IPA tem a segurança do serviço do comunitário que não tem que responder para fazer o desenvolvimento com o ministro. Sim, meu pai, esse 250 anos a fê-te. Nós dizemos que o ano de jubilário para não ter 500 de Saragos na Valiar. Nós dizemos como organização fê-te lá, porque nós conhecemos que a Valiar tem um monte de pessoas que estão aqui na Valiar, ou que tem outras atividades que estão no país, no país de Haiti ou no mundo. Nós dizemos como organização fê-te lá, como nos dizemos, como nos dizemos. Nós dizemos como organização fê-te. O Comitê de 250 anos, o Comitê de Conselho Paracel. Nós dizemos que o Comitê de 250 anos, o Comitê de 250 anos, o Comitê de Conselho Paracel, o Comitê de Conselho Paracel, e, justamente, o Comitê de 250 anos, 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 qualificação? O Comitê de 250 anos. Nós temos um espaço que a igreja construída no centro, um hospital Valier, que é a sabedoria respectiva. Nós devemos construir um co-pêjo para não fazer isso. Para que o mundo venha com o desfasagem, o mundo pode acolher, o mundo pode descansar, o mundo pode passar. Antes de falarmos sobre o tema, nós temos um trabalho com os paises, com os projetos de ferro. Nós temos um projeto de trabalho com 300 governantes e atividade. E o tema que nós temos aqui é que é que nós temos que fazer isso. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Para estudarmos que nós temos e que vai fazer isso mesmo, e temos que fazer isso para fazer isso. Não é isso mesmo. Mas é o tema que nós temos que assistir esse lugar das gerações do tempo da vida. Tipo para a comunidade. Nós devemosmos nos confiança, lancho, o denial... To trabalhar. Nós devemos procurar um vra mesmo modelo. Nós devemos interpretar os nossos eigos. e a gente também está aqui em casa, para que todos os escolas possam ir à luta, para que todos possam ir à luta, para que todos possam ir ao mesmo tempo, para que todos possam ir à luta e para que todos possam viver em casa, para que todos possam ir à luta e para que todos possam ir à luta. Obrigado, Pélu Manesquia, obrigado por ter sido associado à Radio Télésolaire. e que é 250 anos da Fondação de Saragosse-Nan-Valier. Obrigado. Bom, nós agradecemos a todos vocês que estão aqui em Port-Prince, que vêm justamente para fazer isso. E realmente, isso é muito bom. E nós agradecemos a todos os que falam muito tempo para assistir a essa video, para descobrir a região de Saragosse-Nan-Valier. Isso é uma região histórica, que é uma região de Gauss-Worch, e uma região de Delbêch, da Fondação-Nan-Valier. É uma invitação que nós possamos visitar essa região, que nós possamos ter belas verduras, que nós possamos procurar uma região para descobrir essa região, que é muito importante para nós. Nós achamos que, por causa de desbois, que nós possamos ter uma região em Port-Prince, que é isso que nós vivemos. Mas, até agora, a região de São Paulo está sempre muito pronta, muito grande, e é uma invitação para todos, para que vocês possam descobrir a região de São Paulo, que vocês possam ver muito tempo, que vocês possam ver a vídeo, que vocês possam descobrir a região, que vocês possam ver a região de São Paulo. que vocês possam ver a região de São Paulo, que vocês possam ver a região de São Paulo. que vocês possam ver a região de São Paulo. que vocês possam ver a região de São Paulo. que vocês possam ver a região de São Paulo. que vocês possam ver a região de São Paulo. Yon, 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 yon koko nou te participe la dan, ke nou gen 3 mil dola ameke pou nou achete aparel, pou nou ka fe analiz, tout bagay nan set de santé a. E pou akser route, se, se vreman difisil. E nou gen, nou gen de voa ki nou ka passe, e pou sou pa ale ou kap, so pas se pa ou so pot ou pas se pa ou kap, e wap passe ou trou du nor, e passe, e terry rouge, gran basen, e peche epi pou nou vevali. Akser sa vreman difisil, pliz oumen, prezident Jovenel te fe nou grasse, se te fe yon oude ki soti, e ki pa plateau, e wou passe, e enche, e wou rentre piyon, e la viktoa, e pi, e mon ben koche pou rentre vali akoun, se ki pliz oumen, se la mwen men mwen pase. E si m ap soti pa ou pres, m ap passe pa ou kap, e m ka rive la a 5 e, si m ap soti a 7 e, men si m ap passe pa plateau central, grasa prezident Jovenel ki te fe rive sa pou nou, 4 e, 5 e, m ap gete arrive, m ap gete arrive la ka e mwen. E pou za fe l'ekol la, koman sa yi mwen nan vali akoun? Bon, pou nou pa, pou nou kom si nou pa nan manti, bon, edikasyon mwen li bese nan peya mwen, men vali akoun, e l'ekol yon toujou bay 100%, l'ekol kriswa, e l'icea, nou toujou bay 100%, e nan odes, nou pa mi, e komine ki repite nan kad edikasyon, nou, nou, bon, se pat l'ekol, mwen se pat edikasyon, passe vali akoun, pou kote vali akoun, si ti e la, nou pat ap ka, nou pat ap ka, nou pat ap ka an yen, nou pat ap ka an yen, pa apok ou si zon nan louen, nou elouanye okap an pil, men nou men, me, lè nou desan nan vil okap, nan litize, lè nan li fol de bete, se litize nan litize, e nou toujou, nou toujou pa mi, e me yon ki gen yo. Se sa kou fe kon nyan la vali, gen tout kad net, e, e nan tout institisyon l'Etat yo, ap jwen tout, tout, men, nou pa kap a di sa, se grasa a pwen an sing v'san, ki gen ou bous, ki se përmètou tout si moun, alè l'ekol, yo pé l'ekol pou ou, kas a pwen an, yon pé el'ekol pou ou, l'on fini, yo fè en koko an akoun, pou unive. Sou pas, de pou vous en koko an akoun, yo pé tout l'université a pou ou, yo da ba l'nan, yo phag건 de miti, yo da fa setan, yo da fa setan, ya pé el pou ou, e mesmo o programa de trabalho para nós morrermos normalmente. Isso é grácemente a Páwas. E é isso mesmo. 250 anos. Você sabe que é o que é? 250 anos é o Pélimanes Pierre, e os jovens, e todos os valores, eles vêm. E todos os que ajudam a nós, que são os iguais que estão nos EUA, são todos os que ajudam a nós. Todos os que estão perdidos de confiança, e com o Pélimanes, todos os que estão começando para nós começarmos, para nós começarmos. Então nós começamos a começar a fazer Pélimanes. A Pélimanes, a Pélimanes, eles vêm, eles vêm, eles vão, eles vão. Eles vão, eles vão. Então, eu já disse que é o Páwas, são os que estão falando. Hoje nós temos o Teofil, nós temos o Teofil, que é Páwas, o Páwas, que dizemos que é o Páwas, é o Páwas. Nós temos que trabalhar no nível PNCS, nós temos que pagar a escola para nós. Tanto, nós temos que ter um médico que são 60% de vália. Isso é muito importante que nós temos que pagar para a universidade, para fazer medicina. Isso significa que nós temos que ter um outro mundo, que faz todo o dinheiro que faz para nós. 250 anos de vália e vália, isso significa que o dinheiro que faz para nós. Nós temos que ter um outro mundo, que todos nós temos que fazer foto. Isso é muito importante que todos nós temos que viver na comunidade. Sim, normalmente nós temos que ter um tempo de reconhecimento, que nós temos que ter um tempo de reconhecimento, que nós temos que ter um tempo de reconhecimento, que é capaz de dizer que o país de São Vincent pode ter 250 anos. Certo, nós temos que ter um tempo de causa, mas que todos os seus sociais, eles estão em apoio, eles estão em apoio. Mas, não, 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 profite de micro-radio e de soleil. Sound 발� tatual para você. Se você não conhece vocês coisas que as lutas hankai profundo, ou não sabe que comem怎么样 sobre hábitos, econômicos, econômicos e de muitos problemas de Apple. Você tem um mensagem para passar esse mensagem de trabalho aqui? Bom, eu mesmo, para todos que conhecem a Valier, que tem um tremendo, eu mesmo conheço que se tem um homem que tem um homem de parte de parte da IT, é eu mesmo. Isso significa que eu mesmo que tem um homem que tem a IT. Passa na sua casa? Tem um homem que tem a IT em algum lugar. Valier, eu sempre digo que se você tem uma vizinha, se você tem uma vizinha, você tem uma vizinha para fazer isso. É isso que tem um problema. Eu também quero dizer que os dirigentes, o P.M. Ariel Henry, todos os que estão aqui, todos os que estão juntos para o país de retornar. E todos os que estão começando para vir em branco, para avançar e fazer eleições para o país para vir. Porque nós não estamos capazes de fazer. E imagina o Valier e o Abgade, que os gente não achassem de 2000. Nós não achassem de 2000 ou 25 dólares. Isso vai ser extremamente difícil. Mesmo que nós estamos enviando e abandonando, nós vamos comer. Nós vamos fazer isso para nos acompanharmos. Para fazer isso. 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 Vamos lá. Novi. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! cashônic wantedinha! E se ver. E se ver. Leste autobus. Encire. Encire. Bravo. Ensemble. E no autobus a talento é leve. Ensemble. E no autobus a talento é leve. E no autobus a talento é leve. Ensemble. Ensemble. Bravo. E no autobus a talento é leve. Imsters점ensáballosi é leve. Mas respiração no autobus Não use, Para o outdoor de todo o Кaschaisal. E eu a fazer muito atirar nem a peloscticamenteeles. Eu uso todo o nosso curso, O que é o que é o que é? Se forçar o trabalho, você pode a-do o benefício de todos que faça o trabalho. E aí, mas? Você não é que? Você é escabeus. Você é escabeus e quem faz o trabalho. E isso você faz como trabalho, como benefício, assim como benefício. Como benefício para o mundo que pode forçar o trabalho. E aí você forçar o trabalho. Nessem o trabalho. Como você pode a-do para trabalhar mas o que faz a força o trabalho. Vamos lá, vamos para fazer isso. Vamos em casa juntos. Vámonos epfelos, você vai fazer essa ferida. Que pensa, dêvê? Pernas pôtes de chave. Vamos lá mas esse todo nosso esquema. Mas na verdade isso, está mostrando. Nós aproveitamos a vida de Tibia. Nós vivemos e se torna a vida. Fazemos a vida em casa. Nós conhecemos a educação, é uma base da sociedade, não é? Não podemos falar. Nós conhecemos a educação, é uma base da sociedade, não é? Nós conhecemos alguém que saibam, que saibam, que saibam, que saibam, que saibam, que saibam. Nós gostamos de falar? Diz-me para quem saibam? Quem saibam? Porque nós conhecemos a educação? Que classe é? 8ª, não é? A dizer, 8ª, não é? Deja, nós temos que ganhar uma visão depois de terminar a educação, não é? E depois, nós temos que ganhar uma sociedade? Nós não podemos falar que nós devemos que saibamos como uma visão, como uma visão? Porque nós não precisamos de um bom trabalho, você vai jogar um grande porte-pris. Nós não precisamos de isso? O professor diz isso. E mesmo o professor, onde nós vamos fazer o professor? O professor também é capaz de fazer o professor para formar o bom trabalho. Não é verdade? Não é que nós vamos fazer o professor? Não. Ah, se nós não fazemos o professor, não fazemos de um bom trabalho, e isso fazemos que nós vamos fazer o professor. e professeur, não é? Não é? Nós não fazemos falar em pilha? Nós não fazemos falar em pilha, porque nós fazemos professeur em pilha, nós não fazemos falar em pilha, não é? Mas nós vamos fazer isso em pilha. O métier professeur, a escola, é o mais bel métier. Às vezes, a professeur, mesmo todo o plazinho, é o que nós formamos, e nós temos que desenvolver a nossa sociedade. É isso que a professeur tem como atende. Para nós, nós vamos fazer a classe, nós vamos fazer a classes, nós vamos fazer a leção, a leção que nós vamos estudar, não é? Nós vamos fazer a leção de redir, não é? É o mais bel professeur. Isso é o mais bel métier professeur. Ok? Para o métier professeur, porque o métier professeur, é o mesmo. Ou seja, qualquer pessoa que, seja o presidente, seja o senador, seja o professor, seja o menino que já mostrava, como fazer a letra A, a letra E, etc. Não é? Uma pergunta que você precisa buscar Entre todos osでしょう E trazer para dar alimento? À infimia Para fazer a infimia Pra quem seus 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 irmãos física? Quem é? Eu sou a gente. Quem é que você está fazendo a escola? Quem é que você está fazendo a escola? Eu disse que a escola está fazendo a escola. Ok, ok. Ok, a gente, a gente conhece que a educação é uma base de sociedade. É um prazer, ok? Quem é que você está fazendo? É francês, textos explicados e a produção de escritas. Ok. Como você está fazendo a escola em Valier? Diz-nos não. Bom, e a escola é capaz de dizer que o nível de Valier, que a escola marcha timidamente. Então, nós constatamos que o Estado tem uma faça no nível de escritas. Porque há professores que não são chamados de professores. Isso é muito contente. Então, eles não estão atingindo. Então, isso é decouragido. E que os professores que não são chamados de salário não são satisfeitos. Eles não estão atingindo. Então, isso é a causa da faibição no sistema educativo. Qual é o mensagem? Qual é o mensagem da vida? Bom, é que eu sou o responsável da educação. Para ser capaz de acentuar. Porque a educação é a base da sociedade. Então, eu quero que eles possam mais valorizar. E isso é um termo de formação para os professores. E depois, nós temos professores na escola. Quem não ganha um professor? Porque nós temos uma escola ganha um professor. Porque todos os professores que não são chamados de alcançados. Todos os professores cheios têm perdido tempo. Eles passam todas as jornadas para jogar. Eles não têm acontecido. Então, nós temos que pensamos que o Estado tenha tentado, para que os professores não fossem capaz de diminuir. Por isso, o sistema é a base da saúde. Isso é muito normal, mas de dia em dia, nós sentimos que a B.C. Nós queremos que o Estado, primeiro, encadre os professores, e construir a escola que merece construir, e colocar a escola que merece a escola, porque nós temos que ter a escola para não ter muito tempo, e que nós temos que ter a escola. É como você está? Etienne Joseph. É como você tem que aprender e que é a classe? Bom, eu estou em nosso sistema, há uns de 33 anos por nosso sistema. Mas nós fomos nommer, em 1986, há há uns de 28 anos de trabalho. Eu estou ensinando no primeiro, no primeiro, no segundo e no terceiro. Sim, o Télésolé não vai para o M.C. E é mais uma profissão porque formamos todos para a A.C. Quem está aqui? Ok, obrigado, Télésoleil. Nós queremos encorajar o trabalho que vamos fazer e fazer aqui. Ok, obrigado. Todo mundo não negra a minha escola. Nós conhecemos toda a sociedade que desenvolveu. É a escola, é verdade? É verdade. E não vamos falar sobre isso. Nós vamos aprender para a minha escola. E se você perguntarmos a minha escola, é verdade? E se você perguntarmos a minha escola, se você quiser. Onde são o meu país? Fique inteligente. Para que linguagem. Para quem 이번에 a minha professora de terro opposed para a minha escola? Ele também está na terceira ou segunda escola, de terroias a terceira classeulys... Para quem aprender aMR? Nós somos um ambiente santos... Você está em busca de ter olhos escolas. Você está dizendo que você tem a visão para vir à minha escola. Não é verdade? É uma ótima roba Amy Elizabeth, mas que nós conhecemos, para começar e contrar com o time da escola, O que é que você escolheu? Você escolheu a uma escola, você escolheu a uma escola. Seu um bebe, se faz. Se você escolheu a uma escola ou se você escolheu a uma escola, você escolheu a uma escola? Infimia. Quem são somos infimia? Quem são? Quem são? Quem são? Para ser para a paciência. Você deve ser para a paciência. Mas você conhece o que você faz para concreter isso? Você precisa de uma infimeira, não é? Para estudar. Para estudar? Você precisa de tudo, não é? Você sabe como ele é? Violante. Você não faz profissão em Palampino? Não. Você sempre faz o trabalho? Você sempre faz o trabalho? Sim. Qual é você aprende? Eu aprendi como um engenheiro. Você aprendi como um engenheiro? Eu aprendi como um engenheiro. Eu aprendi como um engenheiro... 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 E aí... Eu aprendi como um engenheiro... Como um engenheiro... Para estudar um projeto... E para lidar com as construções... Para lidar com como uma empresa... E para evitar des�gos para ir à vida... ESCALINOS A TAMBEL. É que é que é que você fez aqui? É atendido porque ele ganhou a sua vida. Você é pequena galera? Sim. Como ele é? Jodalga. E quem é que é que é? N.S.P. objeto. Muito bem. Obrigado. 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 A CERNIA foi Anderle the Ecole Presbyteral-Crissois Anderle the Ecole Presbyteral-Nationale-Crissois. Nós temos que ver isso, Anderle the Ecole Presbyteral-Crissois. Como a CERNIA foi funcional na comunidade? A CERNIA foi formada pela comunidade. Como a CERNIA foi construída? Em 1970. E a CERNIA foi 50 anos? Sim, no ano passado, nós fizemos 50 anos de escola em 2020, mas por causa do coronário, nós fizemos 50 anos de escola. Dino, quantos de pessoas vivem através da escola? Atualmente, nós temos 350 alas de escola. 350 alas de escola, é quantos alas da classe? Nós temos classes divididas. Nós temos 4 classes de escola. Nós temos 2 pequenas secções, ou 2 pequenas secções, e depois temos grandes secções. Nós temos 150 alas de escola. Depois, nós temos 1º, 1º, 2º ciclo. Isso é o estado. Mas nós temos 3º ciclo. Nós temos 1º ciclo. Nós temos 1º ciclo. Isso mesmo é privado. Porque nós temos 1º ciclo. Nós temos 1º ciclo. Nós temos 1º ciclo. E depois, isso é o mesmo. Nós temos 1º ciclo. 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 Mas nós temos 1º ciclo. Nós temos 1º ciclo. com o espírito. Quando a doença, isso fazemos uma doença de saúde. Por isso, tudo isso é difícil, mesmo que a doença de saúde e doença. Então, todos os Estados Unidos não conseguem passar a saúde, não conseguem. Mas os Estados Unidos exageram e chegam ao lado. Como é que você pode fazer com os Estados Unidos? Nós conhecemos a escola, para não ter pessoas que precisam de valor, como professores e outros, que precisam de matéria didática, etc., etc., etc. Como é isso? Como é que o Estado está com nós? Como é que nós temos uma supervição para a educação nacional? E vai trabalhar na sociedade? Como é que o Estado está com nós? Mas todos nós conhecemos a realidade, conhecemos como está se… Eu não conheço professores para a educação, eu não conheço professores para todos, eu não conheço professores, mas as pessoas são mesmo que pagam professores, a partir de 600 anos você vai reclamar par ofensas, e tudo para o material didática não é só. É o mesmo que eu sempre achar um livro para os meus filhos. A supervisão é normalmente que é um inspector que eles passam, mas não é um bagaio que eles passam. E é uma necessidade de fazer a supervisão e a supervisão. Mesmo que eu conheço, é o mesmo responsável da supervisão. É o mesmo que eu conheço, é o mesmo que eu conheço. Mas isso é o mesmo que eu tenho um apoio. E os jovens não têm um apoio que eles passam. Porque eles passam apenas um inspector que eles passam. Isso é o mesmo que eles passam. Se não tem um apoio que eles passam, eles passam. Eles passam por hoje. Isso é o mesmo que eles passam por nós através do BBB. Eles passam a formação para nós. E depois, eles passam a material. Até que eles passam. 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 E aí, como você está com o exameiro? É sempre 100%. É um pouco mais até que eles passam por 98% ou 99%. Nós passamos no FILO? Não, não passamos no FILO. Nós passamos no NSU. Mas através do terceiro ciclo, nós sempre conseguimos 100%. Normalmente, nós Geliramos 49% ou 81%. O que é mesmo que eles passam? Estamos montando emTRHELA. Como nós fazemos, há um орado de LISL que nós нет. Nós somos os EN убийéis do NSU. Nós somos ENSU encore 30 anos. Nós vamos para a lei do NSU brasileiro de FA&SE. Forçamos para fazer oㅋ Nós lhes montando para 3 FILO da escola. O problema é um problema é que nós vamos citar um pequeno. Mas o problema é o espaço que nós temos. É uma construção de uma construção. Se nós vamos guardar uma construção de um ferro, então não é um ferro. É um ferro que faz um equipamento para nós. Nós não podemos lembrar que nós vamos fazer isso. Depois, nós vamos guardar 3 dias. Nós temos que fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós estamos gastando uma construção. Nós vamos retirar um trabalho. Isso significa que os irem que nós vamos guardar a escola. Nós vamos guardar uma escola. Que é o direito? Nós vamos guardar aqui. Nós vamos guardar a escola. Isso significa que nós vamos guardar. Vamos guardar a escola. Para nós vamos guardar. Então, a gente está aqui com a estrutura, se a gente precisa de uma operação, você pode aproveitar e dizer que isso é muito bom. Eu tenho que fazer uma construção e ter uma construção, se eu gostar, se eu gostar para os estudos, se eu gostar, se eu gostar de um grupo de estudos, se eu gostar de um grupo de estudos e eu não gostar de um grupo de estudos. Eu tenho que terminar em 2017, foi isso aqui, em 1986, eu tenho que entrar na escola. Isso significa que nós temos que fazer um grupo de estudos para os estudos, porque nós temos que ser um grupo de estudos e estudos. A gente que faz isso é o que você faz. Os professores não são chamados, e o que a gente chama, nós não conseguimos acessar o tempo para nos tratar normalmente e nos falarmos e nos falarmos com os professores. Nós queremos que todo mundo seja capaz de receber um salário normal, mesmo que não seja mais normal. mas nosso trabalho no espoio normal, nós temos que continuar os profissionais, nos professores, segundo, na classe pré-scola, nós temos que continuarmos com essa, e depois, nós temos que continuar com a escola, porque a escola tem muitas vezes, elas estão em pedidos para a escola, 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 Doctores, que é o hospital, são o hospital, administratores, é o hospital e assim. Todo mundo trabalha na instituição Valério, são o hospital. Isso significa que seja formado em todo mundo. Nós vamos dizer que a geração se formou, que a geração que pode ser perdida, Tudo você quer perder. Porque se você não está bem, você vai fazer uma equipe de tecnologias tão grande, mas agora com o tempo que o Estado está dando para nós. A tecnologia vai avançar. Se você não tem que estar em 6ª, 7ª, 7ª, 8ª, 9ª e até a R.S. Se você não tem que fazer uma informação, Se você não sabe se você já está na escola, já não é. O mundo é informatizado, a gente diz tecnologia. Não tem um computador, não tem um computador, não tem um computador. Se você não tem um computador, você não tem um computador, mas não tem um computador. Só que a computador, a escola é a direção. Não tem um computador, mas não tem um computador, mas não é. Mas não é, nós temos 100 computadores para os computadores. Nós somos a escola. Se você não sair da escola, você pode representar a escola de todos os lados. Como você vai trabalhar com a escola da escola? Porque a formação tem um ano, dois meses, desde que nós, diz-nos como isso vai acontecer. Eu me falo pela minha colaboração dela. Eu sim, eu falo tudo o melhor, e essa a a minha colaboração. Eu não sei o qual é a colaboração. Eu não sei o que ainda é a escola, o pare. A minha colaboração é te ensinada por pai. Aqui é sempre lá. Aqui sempre. A colaboração. A colaboração é muito bem, então, ele sempre é chevemos a escola, para você soar noæro com filhos. Para salvar a sociedade, para salvar o país, ele se trata de educação. Educação para o outro, porque certamente, mesmo que a gente tem um trabalho, ou seja, a gente tem uma escola, se você tiver um mensagem, não se consta assim, profite de mim para o radio e o soleno, na minha mãe. Se me dar um mensagem, eu vou te dar um mensagem. Educação é baseada na sociedade. Depois de 50 anos, eu vou te dar um mensagem para a sociedade mudar através da educação. Essa é uma colaboração, todo mundo, o Estado, os pais, professores, eleves, nós vamos colaborar para a gente capaz de retirar o país e a situação. Ainda que eu digo para que, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse mesmo com a pala, mas para que, se eu pudesse mais uma melhor qualidade, para que, se eu pudesse mais uma melhor saúde. Obrigado, é um prazer, eu obrigado, porque você acreditou o Téle-Solei. Olá, auditeiros, telespectadores e telesolais. Diz nosso bom dia. É um prazer que estamos capaz de perguntar as perguntas. Sim, Paras Valley foi fundada em 1773 e em São Vincent de Saragos. Como eu conheço, foi na colônia, na colônia francesa. Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Hoje, a colônia, foi em seu esclavagem. Então, nós estamos aqui em 1773, foi em Vandas Independence. Depois de Vandas Independence, Paras foi fundada. Mas, nós estamos aqui em Vandas, em Vandas, em Vandas, em Vandas. Nós estamos aqui em Vandas, em Vandas. Vandas, nós estamos aqui em Vandas. É como se nós estamos aqui em Vandas. E nós estamos aqui em Vandas. Nós estamos aqui em Vandas, então, grandeza, como eu te digo. Então, os cavaliers de Valier, que governaram na zona do norte, com Vincent de Montaché, que estava um intendante à côté dos cavaliers de Valier. E o cavalier de Valier, que levou os cavaliers de Valier, que levou para os cavaliers de Valier. E o cavalier de Valier, que levou para os cavaliers de Valier, que levou para os cavaliers de Valier. E a Campo Ander, ele sempre foi na igreja. E o papo, ele era um músico de Valier. Ele nos acompanhou e o pai. Ele estava me entregando em Fane do Cœur, e quando eu estava um pequeno, eu ganho de 8 ou 9 anos. Depois de fazer a primeira comunidade. Desculpe, meu irmão, qual é o pai? O pai acha que é um músico? Eu sou um músico. Quem é que eles jogam? Eu jogo errado. Ok, ok, vamos lá. E então, quando eu era pequeno, eu crescivo e evoluímos no Paras-la. Eu tive um movimento que eu tive um movimento no Paras-la. Atualmente, eu sou um músico no Paras-la, um secretário do Paras-la. Eu colaborei com o pai e com um grupo carismático com o Coral. Para as atividades de 250 anos, são coisas extraordinárias. Porque quando eu falo sobre a história do Paras-la, é como se é um arrondimento atualmente. É um arrondimento. É como se as áreas que vieram. Para saber a nature do Paras-la, com relação ao Paras-la em Haiti, tem uma cidade que sempre tem uma cidade. E as atividades, nós estamos capazes de fazer. Com relação ao Paras-la, com o Paras-la, e com o Chapelle, que são cinco Chapelle. A primeira Chapelle é a Chapelle Gandon. Eles passam na gran route para fazer a liberdade, para distribuir o Paras-la. É Gandon, a primeira Chapelle. A outra Chapelle é o Tua Palmis. A segunda Chapelle é Balizaj. A segunda Chapelle é a Dufosac. E a outra Chapelle, que é o Tua Palmis. É o Tua Palmis. São cinco Chapelle. E Fidelio, a colaborar com a comunidade de mission que estão na zona, que estão na Diocese, a Diocese Fora Libertia. Nós vamos começar juntos, para poder colaborar com o Pai. para poder colaborar com as mesmas. Para os paisanos, nós dizemos que o Pai, o Pai, quem está nos ocupantes como as atividades, e para poder entrar a escola são comoas, o que é o T здra o T Do Vivo? O Pai, o Pai é trabalho, que é, com os pavos, com os ingredientes, com a manioc. Eu tenho muito mais bons. Bom, bom, bom. Você gosta de ter me profite. A整ura qualitê-poua. Hoje temos o Pohacongo. Nós temos a pôcinha na época. E depois... Nós estamos fazendo muito bom. Para fazer tudo, para dar mais de água, para comer em cada vez. Nós não temos que ter muito, porque são as tivórias. São as olhas. Dê-lo, nê-lo chade, grenadinha, grenadina, nê-lo plante, e pi fê kultur marichê, e pi mô nê o pis exploatê boi, pi fê planch, pi fê chabon, chabon detou en pil, nan natura pa boricite, paski chabon pa talman bon, e como si e debuazé zon nan, Mas a gente que faz planos, a construção de construção, a exportação e a vendida na cidade. Tanto que a bambu, a gente que a exportação de bambu, para que a gente faça a daldas ou a daldas. E a gente que a gente vai para vender bambu. Sim, mas você vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. A gente vai para vender bambu aqui. A gente vai para vender bambu aqui. Como nós, como nós, 4x4. A gente vai para vender bambu. Mas isso não é bom. Se você compreende bem, tudo isso vai para vender bambu. Não podemos vender bambu ou não vamos vender bambu ou não vamos vender bambu. Isso vai ser valido. Porque você vai para vender bambu. Não é bom mesmo. Com relação a gente que está vindo lanta. Você vai para vender bambu. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou vender bambu ou não vamos vender bambu. Eu vou vender bambu. Eu vou vender bambu. Eu vou vender bambu. como eu veni ou vou marchar, ou montar, mas não é muito bom, mas não é consertado. Isso significa que procuramos como os paises procuramos para melhorar a região. Não podemos falar com os que estão responsáveis, que estão aqui ou que estão aqui, para aportar a melhorar, porque eu vou me deixar aqui para comer, e ir em baixo da Valleira. Sim, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Eu mesmo que elas não entendem, com o burio, o café do outro lado, onde nós entendemos que... ...e isso faz ardentes mal, porque a gente não faz assim. E a visão, a ideia, é que elas trabalhavam em prudência para que a gente não devam para que vives, para que a gente se改âna. Porque é normal para a μας viver assim. Os aniquis são muito satisfazidos. Nessa gente ou não se torne, ninguém se torne satisfaz. Eu me pedi para que isso faça a injustiça, para que isso faça o povo Aïciense. Porque o mensagem que eu tenho de dizer é que nós estamos em Correia, nós estamos todos juntos, todas as comuns, todas as grandes villas, mesmo capitales, nós estamos todos juntos para saber se vai mudar Haiti. Não é só um homem, mas nós estamos em Correia para saber se o país vai mudar. Porque a Correia é claro que não pode ser. Meu bom mensagem é que eu quero que vocês escutem, e eu espero que vocês possam fazer a nossa prática. Obrigado, M.Pierre. Obrigado a todos porque vocês me ajudaram, vocês me ajudaram a explorar essas zonas valias. Obrigado, porque vocês estão disponíveis para fazer uma grande chance. Obrigado. Obrigado, porque vocês podem vender, como vocês estão sendo criados, e a reputação para o país. Obrigado, M.Pierre. Obrigado, M.Pierre. Muito bom. Bom dia, o Brasil vai para a cidade. Bom dia, fica mais uma casa vai ter uma cidade. Sim, sim. Isso é bom. bom dia, M.Pierre. Boa noite, Rádio Téle-Soleil. Você conhece quem está falando com vocês, quem trabalha com vocês, quem trabalha com vocês, quem trabalha com vocês, quem trabalha com a localidade de Valier. Nós mesmos, é Augustin Archimede, é a nossa palestra de Valier, e a juge de paix, a zona de todos os gatos. Mas fala-nos de Valier. Ah, bom, Valier, então, é um arrondimento que ele é, que é situado no Rio Nordeste, ele faz parte do arrondimento que ele é no departamento, porque nós temos quatro, nós temos uma boa liberdade do norte. O Anamete, Valier, nós mesmos capazes de que Valier, é um jeito que ele é muito reculente, mas depois disso, como se ele fosse um arrondimento muito tempo, porque, por isso que ele foi feito, ele era um arrondimento de O Anamete. Então, nós nos capazes de que, no tempo, ele foi feito parte da comunidade, de todo o norte, antes de que ele fosse um arrondimento. Então, nós somos capazes de colocar uma forma marginalizada. Quando ele tem um pouco de mundo, provavelmente, nós temos um pouco de frichas, como são os homens, como se que ele tem um pouco de água, e nós somos capazes de ativar a atenção de todo o mundo, como se que eles vêm visitar, que eles vêm aqui, porque, para dizer, chegar em Valier é realmente difícil, porque, para chegar lá, nós estamos contentos, mas para chegar em Valier, nós temos duas áreas que nós podemos passar para chegar aqui, nós podemos passar para chegar aqui, então, nós podemos passar pelo plato central, e atterriir ht ht ht, capaz de chegar no norte. E aí, eles nos dirigiram do meu porto, e aí, nós estamos deixando a manhã de volta, e aí, monté em Valier. Mas, nós temos um dos de acordos, nós temos um processo de coro, que nós temos de passar pelo plato, para chegar no capo, de cála, e assim, movilhá terriação, terriação rújense, nós temos recusado a liberdade, e nós temos de passar pelo plato, de perche, e as perche, nós montamos no modo para abrir a valia, então é a equipe realmente a principal, mas que é sensível que ele não é atrapalhasse, que é sensível que é muito difícil, mas como é mesmo, nós estamos vivendo, então nós somos capazes de valia. Como é o juiz de paz, Valier, como é a assistência em população? E mencionar nos localidades, que é a sectiona comunal, e quantos habitantes habitam na localidade? Valier, tem 27 mil habitantes, então tem 3 sectiona comunal, a primeira é a sectiona de Trois-Valemistes, que é na Valier mesmo, e depois tem 2ª section, que é placada em Gosroche, mas tem 2 nomes, para dizer Gosroche e para dizer Ecoviste, e depois tem 3ª section comunal, que é coroce, mas para Valier, nós temos 2 juízes, é capaz de dizer 2 juízes, porque em Gosroche é um tribunal que é placada em tudo, mas para Valier, e deserviu Valier, com a assistência de Coroce. Como é o trabalho aqui, como é o juiz de paz? Ah, sim, o trabalho é muito bom, é muito difícil, o trabalho aqui na zona, então não é fácil, mas para dizer que nós estamos vivendo na zona, nós estamos realmente tentando viver na Valieria, porque nós estamos obrigados, às vezes, para ir para ir para um consta, para visitar um lugar, para ir para ir para 5, 6 horas de tempo, para ir para ir para ir para ir para ir para o país, porque nós estamos atingindo todas as máquinas, motocicletas e capaz de viver. Então, nós estamos emigrando na zona, então, nós estamos emigrando a conflitos, que hoje emigrando a zona, nós estamos emigrando a conflitos, nós estamos emigrando a conflitos, nós estamos emigrando a toda a gente, então, nós estamos emigrando a todos os que o pai não está capaz de fazer. E nós estamos emigrando a todas as pessoas que são homogêas que são homogêas, como dizem, e os homogêos assim, são homogêas que são homogêas que são homogêas que são homogêas, e a polícia, quando não é fácil, eles estão capazes de correr em milhares na zona, mas são muito difíceis, porque são capazes de fazer as cartas que são repetidas bastante, principalmente os agentes que viram as pessoas que vivem em Dominicane e depois eles estão em Valières, sobretudo na secção comunal, eles estão em Valières e eles estão em Valières, eles estão em Valières, eles estão em Valières, eles estão em Valières Para não estar longe, com a Dominicana, você vê que você vai ter o caminho de Caris, e a cerca de 200 ou 300 metros, você vai ter uma sequência comunal, que é a luz bonita, e você vai ter em casa. É muito fácil. Você vai ter vários casos, por exemplo, de voos. Não precisamos de voos armados, porque não tem tempo para todos os países que estão colocados na sequência comunal. Você vai ter servido com os homens. Você vai ter preparado, você vai ter feito com os homens. Então, você vai fazer as acções com os homens. Então, em geral, os jovens de Bahia são capazes de repetir e mais muito mais na comunidade. Quantos anos você teve um juiz de paz na localidade, Valia? Ah, sim. Eu tenho um juiz de Bahia. Eu tenho um juiz de Bahia. Eu tenho um juiz de Bahia. Eu tenho um juiz de Valia. Eu tenho um juiz de Valia. e também um membro da Igreja. Você sabe que é um anciano Paracense e, como você pode dizer, como você vive a 250 anos de Fondação Paracense? Ah, sim, para mim mesmo, é um bom evento. Eu creio que isso foi realmente muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque nós não temos que falar sobre isso, e nós temos que fazer, e também, em 200 anos, nós temos que fazer isso. À l'époque, nós trabalhamos muito bem com os prätes, que nós temos que ler Vénelaga, então, nós temos que ler que é que é que é, e assim, que é um belge-relia, que nós temos que ter feito, então, nós temos que fazer, mas é que é muito importante que as pessoas ler a Nessa. Então, nós temos que ter feito, é muito simples, então, nós temos que fazer um jogo, os jogos, todos os futbols, até onde nós temos, até onde nós temos que fazer. Mas a Nessa, com a 250 anos, é uma coisa extraordinária. E a gente disse que é um grande jovem prédio, que é da localidade mesmo. Então, esse tipo de barrileiro é o Manespierre. Então, apenas um ano, dois meses, depois que ele foi colocado como curé para o Sela. Então, eu fiz uma montagem de capacidade de levar ele. E a gente disse que durante o 250 anos, depois do evento, foi marcada na jornada de Sa. Então, provavelmente a fonte de São Vincent de Saragosse, que foi no ano 22. Então, a fonte de fonte é passada em duas fonte. No ano 22, é obrigada a fazer um serviço especial para o ano 22. Mas no ano 23, é um bagagem extraordinária. Então, depois que você fez toda uma semana, você ganhou mensagem, como se que você pôde através da igreja. Então, depois que você reuniu. E, bom... Em termos de prédio mesmo, você tomou muito. Entre 42 e 47 prédio, você assistiu às cérémonias. Então, os peregrinos, que você saiu de São Vincent de Saragosse, você pode ir ao estrangeiro. Porque nós vivemos em todos os estrangeiros. Nós vivemos em vários estrangeiros. E aí, todos os peregrinos. E aí, todos os peregrinos. Você pode ir ao estrangeiro. E aí, todos os peregrinos foram cada um grande palco. o que ganha no país de Haiti. Foi uma oportunidade de fazer uma noite de 21 ou 22. Todo mundo se reúne. Nós achamos que tudo está passando, que é a mais bonidade. É uma decisão de fazer o total capital. Nós somos capazes de participar em diversas atividades sociais. Nós participamos em diversas atividades. Nós somos capazes de fazer isso em termos de nós mesmos. Nós somos capazes de fazer isso. Como se fosse uma defessibilidade, um alcançamento, um alcançamento, um trabalho, como se fosse um alcançamento, etc. Então, nós sempre nos ouvimos. Nós somos capazes de fazer isso. Um mensagem que nós estamos capazes de fazer isso. É muito importante. E nós conseguimos fazer isso. O mensagem que nós temos que ir direcê-lo ao lado do presidente. Um emprestado é uma zona marginalizada. Há bem que é bem-feira. Se nós capazes de dizer que nós temos mais os ambientes, que não podemos passar por nós. mesmo de forma como o que o Valia vai ser. Mas, por isso, nós estamos tentando marginalizar, meprisar. E nós diríamos que... M. Badou, M. Parfois, não esqueçam. Então, se nós tivermos um mensagem que nós fazemos passar, é só que nós precisamos dizer que o Valia vai ser ligado a toda a comunidade que ocorre lá. E nós vamos dizer que nós não podemos frequentar muito bem porque nós não estamos bem tratados. Então, nós vamos dizer que, em um tempo, talvez dois ou três anos passados, então, antes da morte do presidente Jovenel Moïse, nós temos uma oportunidade de fazer vinar uma série de materiais lá. E, por aí, nós começamos a fazer de Valia e Amon Bekochu, porque nós vamos ter mais ou menos que nós vamos ter de colocar para ir lá. Nós vamos ter de Valia como a Pêche, que nós vamos fazer uma série de coisas, mas que nós vamos ter de ver a chuva. E tudo isso é possível, não vamos ter de trabalho que não vai ter. E nós vamos ter de ver a verdade. Por exemplo, o governo pode ser capaz de fazer um cavaliere, e isso pode ser muito rápido, porque isso é um fator de desenvolvimento do dia. Por exemplo, problemas, dificuldades para entrar, etc. Então, isso pode ser capaz de viver em todo mundo. Então, o governo pode ser capaz de viver em todo mundo. O governo pode ser capaz de viver em todo mundo. Mas o governo pode ser capaz de viver em todo mundo. Você disse que se não tiver problemas variáveis, isso é o problema. E como isso é? Mas o governo pode ser capaz de viver em todo mundo. Mas o governo pode ser capaz de viver em todo mundo. Ah, sim. Bom, nós temos um centro de saúde. Mas, como acontece, nós temos todos os que precisamos. Nós temos pessoas que precisamos. Como nós temos os doctores, temos várias filmias, temos vários serviços. Mas, portanto, as pessoas tremeixem os que precisamos de etc., que nós estamos no dia de hoje, no dia de Milo, nós estamos passando para o Parque de Paris, o Hospital Catimoré, o Hospital Privado que pertence à a Conv. Baptista de Haiti. Então, eles servem de côté de Sao. Então, o trabalho é feito, mas não é capaz de dizer que eles são feito a 5%. Como juge de Pénazón, nós conhecemos o fato que o juge faz hoje ao juge, é a escola. Você fala sobre isso, a escola? Bom, por que é a escola? É sempre... Eu acho que você está fazendo uma escola com o Flopê, ou com a Flopê, ou com o Flopê. Nós sempre nos damos que falamos bem. Podemos ter mais alguma coisa, que é possível estar em 15 anos ou até o futebol. Em 15 anos, eu sou. 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 Ainda há problemas que nós encontramos, que eu digo isso, provavelmente, que nós temos professores como se não fosse contractual, como se eles trabalham, como se eles trabalham por várias anos que eles não sejam, e, no nível do liceu, temos também algumas pessoas que têm anos como se eles tinham discretação de cursos, mas, por tanto, nós temos que fazer uma questão de nominamento, e qualificando o povo de São Paulo. São os que não só os que estão fazendo, mas os que estão fazendo da universidade. São os que estão aqui para o serviço. Mas a gente não tem a atenção. Mas a gente não tem que ter a importância, mas que se não é a importância. Mas isso é que os que estão a importância para o povo de São Paulo. Você quer dizer que não tem assistência do Ministério da Educação Nacional? Sim, eu não tenho assistência. É um prazer, juiz em semana, que você está fazendo a semana, Estão gostando de ouvir o Solariinho da Vila da Galvão e nos doutores novos e na sua vida em torno. Esperamos para a próxima hora que chegamos ao dia. Foi um prazer para mim. É um prazer para quem estiver com nós. E aí, com isso, nós temos um pequeno bagagem que nós dizemos aqui. Nós temos que sermos nos olhos, nós temos que sermos nos chefes do Consejo Nero. E aí, a partir disso, nós temos que sermos capazes de ir melhor e ter todos os tipos de dificuldades que nós temos. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?